A situação precária que ficou o veículo dá mostras claras que o acidente poderia ser ainda mais grave se alguém estivesse ocupando o banco traseiro no momento do acidente. Na porta ainda era possível encontrar lascas de uma das árvores que o veículo atingiu, sem contar a frente do Peugeot, que nada sobrou além dos pneus estourados. Segundo testemunhas, já era de madrugada quando o veículo subia em alta velocidade pela avenida Frederico Ozanã. Por razões desconhecidas, o condutor do veículo perdeu a direção e acabou se chocando com essa árvore, que aliás, ele arrancou do local. Após bater com essa árvore, o carro fez um giro e bateu naquela outra árvore e por ali ele ficou, só saindo no momento em que a polícia o retirou deste local. A polícia trabalhava logo nas primeiras horas do registro da ocorrência, no sentido de descobrir quem conduziu o veículo, checando informações junto ao sistema e também junto a hospitais da cidade. Haja vista que manchas de sangue foram encontradas no interior do carro. Nós estamos apresentando esse veículo aqui no plantão e tentando identificar o condutor. O que realmente tem chamado a atenção neste acidente é que após o ocorrido, o condutor do veículo fugiu recebendo auxílio de um outro veículo que seguia logo atrás. E se não houve nenhuma vítima grave, por que razão o motorista fugiu? Respostas para essa pergunta somente após uma melhor investigação, que deverá ser ainda mais ostensiva caso o proprietário do Peugeot não se apresente à polícia.